E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é falando sobre o meu cabelo. É, porque tá todo mundo falando, assim, eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu não bati na minha mãe, eu não toquei fogo num mendigo, eu só deixei meu cabelo crescer, só isso, eu só fiz isso, pronto. Ninguém mais me cumprimenta na rua, ninguém me cumprimenta no shopping, lugar nenhum. Pronto, ninguém me cumprimenta mais, ninguém me dá bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém fala mais comigo. Só perguntei esse cabelo, e esse cabelo? Eu cumprimento um amigo na rua, e aí, tudo bem? Ele responde, e aí, esse cabelo? Vai cortar não? E esse cabelo? E esse cabelo? E esse cabelo? Ninguém mais me cumprimenta. Em casa, mãe, eu levanto de manhã e digo, bom dia, mãe, bensa, 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 mãe, deixa eu te dar uma tesoura, bensa, mãe, vai cortar esse cabelo, bensa, mãe, cabelo horrível, bensa, mãe, Deus do céu, não vai cortar esse cabelo nunca, ninguém mais me respeita, eu não fiz nada, eu só deixei meu cabelo crescer, eu deixei meu cabelo crescer, tá me chamando de emo, tá me chamando de... Chamado de ladrão, de mendigo, eu não sabia que o cabelo tinha uma força, assim, tão grande. Essa semana eu entrei numa loja, ele e minha namorada. Entramos pra procurar, entramos porque vimos umas pulseiras, couro, numa loja chique de roupa, mas tem pulseira pra vender. Entramos só pra perguntar o preço. A moça disse, ah, R$80,00. A gente falou, não, eu só queria saber o preço mesmo. A vendedora perguntou o porquê. Vocês fazem, é? Eu não entendi por que ela perguntou isso. Tudo isso porque eu deixei meu cabelo crescer. Se você não gosta, não deixa o seu. Mas eu deixo, porque é meu. Todo mundo tá perguntando porquê, se eu tenho algum projeto, algum objetivo. Não, o cabelo é meu, sou eu que pago pra cortar, sou eu que pago minhas contas. Aliás, eu não pago, porque eu tô desempregado, não tenho dinheiro. Mas ninguém tá pagando pra mim. Então deixa meu cabelo assim, preocupe com o seu. Então se vocês não deixam o cabelo de vocês crescerem, problema é de vocês. Pega o cabelo de vocês, enfia no meio, vai tomar no... O que tá fazendo aí, minha? Nada não, mãe. Mesmo? Pra cortar esse cabelo, minha? É isso, gente. Ninguém me respeita mais por causa do meu cabelo. Então se você gostou desse vídeo, compartilha aí, curte. Toda semana eu vou tentar fazer um vídeo. Se você gostou desse, compartilha, curte. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Ai. Ai. Ai.